Fala galera, beleza? Paulo aqui na área. Hoje a gente vai no mapa mirante aí, né? Um mapa novo aí pro Proton, com o Super aí. Será que a gente vai conseguir passar nas valetas que tem o mapa? Bora lá, espero que vocês gostem, né? A gente tá sempre fazendo novidade aí pra vocês. E a gente vai voltar naquele trucadão da Vox, né? Dianteiro. E é isso aí, gente. Espero que vocês gostem. Bora lá. Aqui tem que ir devagarzinho, né? Porque é uma rua meio sinistra. O ponto final é num... Uma espécie de L aqui, ó. Vou mostrar pra vocês melhor. Uma rotatória. Muito massa o mapa. Parabéns aí, o autor por sinal. Ei, motor. Eu dei sinal. Tá cego? O cara mal entrou já tá xingando a gente pra descer. É isso mesmo? Que bom que a área de manobra é grande, né? E lá vamos nós. Quase já começa batendo na parede, né? Ó, a barbeiragem de pau. Poxa. Foi sem querer, gente. Só em barra 1. Que é o Chacara Santana. Que o Val Prado sempre mostra nos vídeos dele lá. Acho que a traseira vai encostar. Não, passou direto. Ah, não. O ônibus quebrou, é? Eita, tartaruga. Eita, tartaruga. Eita, tartaruga. Eita, tartaruga. Aqui eu tenho que vir assim pra não bater em nada aqui, ó. Só a traseira nossa que encostou em alguma coisa lá atrás, uma valeta aqui, ó. Olá, motorista. Tranquilo, beleza? Tranquilo. Pessoal de máscara, ó, pelo menos no jogo, né? Opa! É que a gente deu uma encostadinha ali no outro carro, mas de boas. Mas nem encostou, vocês viram? Não, nem encostou. Isso aqui é só a minha parte da frente encostando no... Como é que é o nome? No meio rio. Esse motorista anda feito uma tartaruga. Carufa! Ô, valeu aí. Bom serviço pra vocês. É, aqui eu tenho que fazer isso aqui mesmo. É, aqui eu venho aqui, ó, desfaço. Vamos lá. 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 Vamos devagar, né, aqui. Tá derrapando, cara. Vamos dar uma beijada no carro ali, né. A gente tá derrapando muito. Agora é só ficar reto aqui, ó. Eita, trem é hoje, hein. É, aqui eu vou ter que apelar, gente. Como é que é contra o shift? Não, mas é assim, ó. Foi mal, mas ele não deu, né. Olá, motorista. Não encostei, ó. É, aqui é piloto de verdade, né, gente. É, aqui deu ruim de novo. Tá encostado no ponto ali. Só uma resinha, filho. Tá encostado. Tchau. 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 Vamos lá. Estou indo, espanei errado. Só encostei, gente. Calma. Vai descer. Calma, filho. E aí, motoveleza? Meu Deus, agora eu vou passar, porque eu sou piloto de fuga. Vou raspar um pouquinho? Vou, mas vou passar. Eu, hein? Sou piloto. Valeu, motor. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Meu Deus Quando que no MSI ia dar pra fazer um trem desse? Nunca, né? Nunca, né? É, perde o controle mesmo, né? Tão derrapando, é isso mesmo? É, perde o controle mesmo, né? 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 Olá, motorista! Olá, motorista! É, perde o controle mesmo, né? 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 Comprei a presbira, você precisa do controle mesmo, né? Vamos lá. O meu para-choque está afundado lá na frente. Vamos lá. Gente, cadê esse terminal? Não, aquele é grande. Não esquece, rapaz. Final de semana, aquele churrasquinho. Até mais. Chegamos no terminal finalmente, né? Será que chegamos? Ah, mas chegamos sim. Tchau. Tchau. A gente só não entra no terminal, mas a gente chegou. Ainda bem que está em fase de teste, né? A gente viu que eles vão melhorar um pouquinho a acessibilidade aqui do terminal. Mas é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. No mais, valeu. Falows.